A Instant Gaming está com uma super promoção de Natal, na verdade um giveaway de Natal. Se você não conhece o site, o link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. E eu quero te mostrar aqui como participar desse giveaway que pode fazer de você o vencedor de um Steam Deck OLED. Isso mesmo, para você que gosta dos jogos. Basta entrar no site da Instant Gaming, conforme estou deixando aí, você vai clicar em participa aqui. Você vê que o próximo sorteio será em 4 dias, então clica em participa. Pronto, você já está participando, mas pode aqui embaixo aumentar as suas chances com vários pontos seguindo nas redes sociais. Eu já fiz todo o procedimento, já estou concorrendo, então você vê que eu tenho 1.800 pontos de concorrência aqui contra vocês, hein? Então entra lá e compre também seus jogos e gift cards por preços bem mais acessíveis na Instant Gaming. E dessa vez te proporcionando a oportunidade de ganhar um Steam Deck. Entra lá, o link está na descrição. A Alpine é a equipe mais peculiar do grid por conta da sua vida toda bagunçada internamente e que acaba refletindo nos resultados da pista. Inclusive, a equipe iniciou a temporada 23 com a meta clara de solidificar a quarta posição nos construtores, ao mesmo tempo em que buscava reduzir a desvantagem em relação às três líderes. Só que o que aconteceu é que foi uma temporada tumultuada, resultando em uma queda para o sexto lugar nos construtores, atrás até mesmo de McLaren e Aston Martin. Apesar das várias mudanças na liderança desde o retorno do grupo Renault em 2016, a equipe de Aston não conseguiu se estabelecer como uma força consistente, registrando uma quarta posição em duas temporadas anteriores, antes de retroceder no ano seguinte. A temporada foi marcada por um início lento, culminando com as saídas do chefe da equipe, do outro, mas afinal, ele também do diretor esportivo, o Alan Permane, ou Permane. Tudo isso após o grande prêmio da Bélgica. Laurent Rossi, que é o ACO, também foi realocado para uma nova função. Já Famine, que anteriormente liderava o desenvolvimento do motor, assumiu o papel de diretor interino da equipe, posição que aparentemente se tornou permanente. Ele, inclusive, destaca que as mudanças realizadas revelaram potencial inexplorado dentro da equipe, resultando em uma segunda metade de temporada mais produtiva. Famine afirma que não alcançaram a posição desejada com certeza, e isso é evidente, numa entrevista ao autor esporte, e ainda acrescenta que, no entanto, acredita que as mudanças implementadas no meio da temporada, explorando algum potencial dentro da equipe, acabaram melhorando. Eles estão agora mais livres para sugerir melhorias e inovações, especialmente na pista. Promoveram o Rob Sherry, que é o gerente da equipe, e o Jason Milligan, chefe de mecânicos, que estão desempenhando um papel crucial ao apresentar propostas de aprimoramento e incentivando as equipes a fazerem o mesmo. Só que, em meio às saídas do Zaffnauer e do Permane, o diretor técnico, Pat Frye, também tomou a decisão de deixar a equipe e assumindo um papel semelhante lá na Williams. Frye compartilhou que esta foi sua segunda partida de Anston, motivada pela percepção de que falta entusiasmo para avançar e equiparar os líderes. O Famine até fala que, na visão dele, a divisão técnica da Alpine não demonstra ser suficientemente ousado, ou seja, o Pat Frye que saiu da equipe falando que os caras não tinham gana de vencer e agora o diretor interino falando que não eram ousados. O Famine explica que eles têm até controle de tudo, mas ninguém ousou, mas evita entrar em detalhes sobre o assunto. Ou seja, é uma equipe bagunçada que nem mesmo buscou o seu melhor, parece que estão acomodados na quarta posição, ou estavam, porque agora caíram para a sexta posição, e chega a ser até ridículo uma equipe ter como foco ficar em quarto para sempre. Ainda mais que, no caso da Alpine, nós estamos falando de uma equipe de fábrica. O motor é feito pela própria Renault. Existe sempre a expectativa de que uma equipe de fábrica vai conseguir estar lá na frente, brigando na frente, como é o caso de Ferrari, Mercedes. Desde que a Honda chegou na Red Bull, a gente pode falar também Red Bull, porque é como se fosse uma equipe de fábrica. Então sempre há essa expectativa, mas a Renault barra Alpine nunca consegue chegar nessa expectativa, naquilo que é programado. Quem fala sobre a temporada também é o Pierre Gasly. Ele expressou a satisfação em uma temporada em que não conseguiram acumular muitos pontos, mas ainda assim conseguiu alguns positivos. O desempenho geral, de acordo com Gasly, foi um tanto quanto decepcionante. Porém, pessoalmente, ele está satisfeito com a evolução que alcançou ao ingressar em uma equipe nova e tinha muito o que aprender e adaptar. Também ressaltou que o seu desempenho foi maximizado em cada final de semana de corrida e ele conseguiu entregar o seu melhor, extraindo o máximo do carro em todas as oportunidades. E ressalta que gostaria de estar competindo por posições mais elevadas. Mas ainda assim, enfatizou a colaboração positiva com a equipe, apesar dos desafios enfrentados, falando que se sente trabalhando de uma forma muito eficiente com todos e apenas precisam de um pacote aprimorado e de mais velocidade para o próximo ano. Ou seja, tudo aquilo que as equipes buscam. Também destacou a sua satisfação com as últimas corridas, destacando o trabalho conjunto da equipe para maximizar o potencial do carro em meio a uma temporada desafiadora, corroborando aquilo que foi dito pelo Famine que citamos para vocês agora, que do meio do ano em diante, quando eu digo meio do ano eu digo da Bélgica em diante, a Alpine começou a ter um pacote um pouco mais interessante em mãos. Mas agora, você lembra daquela aquisição que foi feita de 24% da Alpine, inclusive por empresas comandadas por famosos? Pois é, isso já está ou não está em ação? O que deu? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, de acordo até com a matéria que vai estar na descrição, como todas as matérias estão na descrição, é que, como sabemos, em junho, a Outro Capital anunciou a aquisição de 24% da Alpine Racing por 200 milhões de euros, o que acabou avaliando a empresa na casa dos 900 milhões de dólares. A transação foi concluída, como parte desse acordo cofundador da Outro, o Alex Schneier assumiu recentemente a posição de diretor da equipe e os parceiros comerciais da Outro, que são a Redbird Capital e também a Maximum Efforts, que inclusive a Maximum está com o Ryan Reynolds, entraram nessa brincadeira. A Alpine tem a esperança de que esses novos parceiros contribuam para elevar o perfil da equipe nos Estados Unidos, além de facilitar o estabelecimento de contatos com potenciais futuros patrocinadores. Então, o envolvimento desses investidores é percebido como uma expressão significativa de confiança no futuro da equipe. Inclusive, o chefe interino da equipe, o Bruno Famin, enfatizou a importância dessa parceria, destacando que os investidores trazem confiança no projeto e também uma forte conexão com esses parceiros e patrocinadores. Também compartilhou que a equipe já começou a colher os benefícios da parceria desde o início do negócio, observando que, embora os resultados tangíveis ainda não sejam imediatamente visíveis, o processo está em andamento, sem contratempos, desde o fechamento do negócio. E, além disso, além da incorporação do Alex Schneier como diretor da equipe, a Alpine anunciou recentemente a adição de Philip Kreef, CEO da Alpine Cars, e também o Michael Smith, que é do Conselho Geral, para entrar no conselho da equipe por si só, fortalecendo ainda mais a liderança da equipe em meio a essa fase de transição e transformação. Ou seja, a Alpine está, sim, passando por uma reformulação que a aquisição, inclusive, desses 24% podem ser importantíssimos para que vivam um período muito mais interessante nesses próximos anos de uma equipe mais focada e organizada. Só o tempo vai dizer isso. Fato é que perder um membro de alto escalão já é difícil numa temporada. Perder dois pode ser visto como descuido, mas perder quatro, como citamos aqui, em questão de poucos dias, é algo inexplicável. A Alpine viu a saída do Lawrence Rossi, que era CEO, do outro Masafin Auer, que era diretor de equipe, do Alan Permane, que era diretor esportivo, e do Pat Frye, que era diretor técnico, seja por demissão, renúncia ou o que for. Inclusive, as críticas contundentes do Frye sugerem que a equipe carece de ambição, o que pra mim é o mais grave de tudo. E a Alpine, inclusive, em 2023, ficou numa terra de ninguém. Ela tava longe da galera lá de trás e longe da galera da frente, ela corria sozinha. Isso é muito estranho. E mais uma vez, vão recomeçar um projeto, coisa que já fizeram lá atrás com a Bte Bull, depois com o Zafnour, e agora vão fazer com o Famine. Então é uma equipe extremamente bagunçada, como já falei pra vocês inúmeras vezes aqui no canal, o que só comprova a minha desconfiança com essa equipe de nunca achar que eles vão pra frente. Quero saber a sua opinião sobre tudo o que acontece na Alpine aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada. E lembre-se que tem sim as promoções da Amazon e os produtos selecionados aí embaixo. Tem livro do Senna, sobre a morte do Senna, tem a jornada interativa, tem caneca, tem carrinho, tem camisa, tem um monte de coisa aí embaixo pra você dar uma olhada. Tem o link geral da Amazon pra você que quer comprar aquele presente de Natal. Entrando por esses links, você nos ajuda muito. E também tem aquele link da Instant Gaming, conforme no início do vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!